Não tem acesso de ver não Hã? Não devia ser o tesouro Não, não Quando volta da cidade assim, eu vou Assim Diminui, ó Ah, mas tem duas marinhas, não Só porque não tem passarela E aí . . . Talvez eu vou entrar lá na M Norte E pela M Norte Sair lá do Atacadão Segue a mim aí Não sei por onde que vai Pela sua? Não sei por onde que vai não, sei que é mais rápido Acho que essa daí vai pelo Atacadão Só vai atrás do Atacadão Mas é, eu deixei ele passar Pra ver se ele ia embora Agora ele ficou nessa Nessa manha aí Como Fortaleza É mais legal Pelaíza que são duas faixas Mas Nessa faixa aqui Só pode ir 60 E naquela pode ir 80 Olha Pedro Aquela iluminação lá Isso aí é onde é? É Sei lá, Andes é menino É outra gigante O que que é grande pra quem é do 4.000 km? Não, mas Ceilândia e Águas Lindas Eu não Eu não boto 5 anos O que? Pra virar um Uma cidade só Águas Lindas e Sei lá, de ali Eu sei Mas a Guaz Lindas é um estado aí Sei lá, de outro Sim Mas aí Mais a Faixa Deixa o nosso quadradinho Do jeito que é Sei lá, Andes é Mas isso de helicóptero A noite Por aqui Super voando aí Hum Não, gelicóptero acho que não Porque não é a mesma visão Não, né? É, é É 10 anos 70 28 km pra chegar em casa O que? 28 km Coisa de É isso aí galera Cortando Águas Lindas de Goiás Coisa de 15 minutos 20 minutos Chegando de um Uma turnê pelo Nordeste Nossa, que diferença Que diferença Hum? Que cheira esse? De balinha É, mas sua mãe A mãe A mãe Cheirou mesmo essa balinha É a fome É Quantas praias num dia nós conhecemos? Em um dia? Três? Três praias em um dia Não, foi em três estados diferentes? Foi Foi Natal, Fortaleza Natal, Fortaleza E Luiz Correia No Piauí Três praias Três praias em um dia galera Natal Fortaleza E Piauí É Luiz Correia no Piauí Fortaleza, Ceará e Natal Rio Grande do Norte Pensa num cara que Que anda A balinha vai tirar Tirar Tirei também Olha o Pardalzinho Olha o Pardalzinho Querendo pegar a Oliveira Eu acho que pegou É 80 Então não pegou não Aqui é Goiás Goiás E aqui GDF E aqui GDF Ceilândia, Guará e Brasília E GDF Divisa Galera Divisa Galera Divisa do Goiás com o Distrito Federal Chegamos ao Quadradinho Vou desligar o vídeo aqui Porque é a escuridão Troca Abalinha Abalinha Ou Abril Usada